É, e as novidades não param, novos reworks que chegaram no servidor teste do servidor avançado do North Pop Kings E no vídeo de hoje eu vou te mostrar, reworks da Jing e da Lady Zen Vem comigo, porque eu sou o Victor do Canal Atilizando e bora lá pra mais um vídeo, guys Gosta do meu conteúdo e quer ver mais? É simples, dê seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito e bora lá, tá? O rework da Lady Zen já é bem mais conhecido, tá? Ele tá no servidor teste do servidor chinês desde quando saiu os reworks do Dharma, do Sarius e tal Foi na mesma época, saiu tudo junto, mas o único que não veio foi da Lady Zen E eu não entendi muito bem o porquê, tá? Basicamente a Lady Zen agora, na sua primeira habilidade, no qual ela assusta aquela poça que taca os outros pra cima Agora ela congela e pode se congelar com aquela poça Sim, vira um blocão de gelo E além disso agora, ela também pode combar sua segunda habilidade, que fica assentando aquela bola de gelo Pode combar pra iniciar, tá? Então é algo bem interessante e deixaria ela mecanicamente mais forte Porque seria algo que deixaria ela invulnerável Então seria bem legal ver isso daí na prática Mas eu quero saber de vocês nos comentários se você acha que isso deixaria ela mais forte no meta atual E sem relação, também temos um novo rework que chegou no dia 8, tá? Gravei isso aqui no dia 8, mas saiu no domingo Dia 8 saiu o rework da Jing Basicamente ela foi ligeiramente melhorada no servidor teste da China, tá? E agora haverá uma quarta habilidade E essa habilidade recém surgida será colocada em uma imagem espelhada dela, tá? Ela substituirá algo na mecânica da sua Ultimate E no qual você vai ter até 3 pilhas Você terá uma imagem extra que você poderá ter até 3 pilhas, tá? E toda vez que você usar a sua Ultimate Você pode causar dano ao inimigo A pilha será recarregada, tá? Isso pra mim Jing deve ter feito muito mais sentido Mas pra gente que é um mero mortal e não tem dedo pra ligar com ela Fica mesmo só na imaginação Pra quem joga de Jing Munda muito na gameplay Deixou ela mais forte Ficou mais interessante Vou deixar aqui nos comentários Aproveite Deixe o like se você não deixou Se inscreva no canal caso não for inscrito Muito obrigado por ter visto a gente até aqui Ve la falou e eu fui Tchau